Ao falar sobre as aplicações da tecnologia blockchain, as pessoas começam discutindo moedas, finanças e depois aplicações comerciais mais gerais, como o gerenciamento da cadeia de suprimentos e depois sobre suas potenciais aplicações para a internet das coisas. O que raramente é falado é sua aplicação ao meio ambiente. Mas, como tentaremos ilustrar neste vídeo, isso pode acabar sendo um dos seus potenciais mais importantes. Para entender por que isso acontece, precisamos entender que a razão pela qual estamos em uma crise ambiental é, em grande parte, uma função do design do nosso sistema econômico. Desenvolvemos nossa estrutura industrial moderna em um mundo que estava se industrializando com recursos naturais abundantes e infraestrutura industrial limitada. O sistema foi criado para aumentar o PIB produzindo e consumindo mais produtos com interesse limitado, o efeito que isso teve no meio ambiente. Como consequência, o capital natural não foi contabilizado no sistema, criando um forte incentivo para as pessoas simplesmente usarem excessivamente os recursos naturais, convertendo esse capital natural que não foi contabilizado em aumentos no PIB e no lucro. Hoje, é claro, percebemos que toda essa estrutura econômica linear é insustentável. E uma das maneiras mais eficazes de alterar o modelo é tentar incorporar os custos e benefícios advindos dos ecossistemas em modelos econômicos de contabilidade. Isso significa essencialmente colocar um valor no ecossistema para que as pessoas fatorem os custos ambientais totais de suas ações na equação de custo-benefício sob a qual estão agindo. E chamamos isso de contabilidade de custo total ou contabilidade de capital natural. Essa ideia não é tão nova. De fato, está se tornando cada vez mais popular. Em um relatório recente da Ernst & Young intitulado Account for Natural Capital, The Elephant in the Bordroom, o resumo executivo começa dizendo que o capital natural se tornará uma preocupação empresarial tão preeminente no século XXI quanto o fornecimento de capital financeiro adequado foi no século XX. Já estamos consumindo 50% mais capital natural por ano do que a terra pode repor, e a taxa de esgotamento está acelerando. Muito em breve, as empresas enfrentarão uma escolha difícil, adaptar-se ou fracassar. Essa poderosa capacidade das economias de tokens de blockchain de projetar novas estruturas de incentivo tem o potencial de alterar fundamentalmente essa dinâmica atual entre economia e meio ambiente. Quando projetadas adequadamente, as economias de tokens podem fornecer estruturas de incentivo poderosas para que as pessoas colaborem no crescimento de algum recurso subjacente de valor para a comunidade. Essa mesma capacidade pode ser aproveitada para desenvolver e aumentar o capital natural de uma comunidade em direção à construção de seu ecossistema. Ao contrário do nosso sistema econômico tradicional da era industrial que simplesmente quantificava e incentivava as pessoas a consumir produtos, ao criar sistemas de token, podemos realmente incentivar e recompensar as pessoas por qualquer ação que seja benéfica para o crescimento de recursos ecológicos. Os tokens podem ser obtidos escolhendo opções menos consumtivas que conservam e reabastecem recursos. Como exemplo, podemos pensar em uma pequena cidade na Austrália rural que tem uma quantidade limitada de água para circular. Uma quantidade finita de tokens de água pode ser emitida e obtida para qualquer atividade que conserve água. Por exemplo, se você substituir seu encanamento por um sistema que vazasse menos, você ganharia tokens de água que poderiam ser usados em outro lugar ou negociados por moedas fiduciárias. Isso significa que as pessoas podem ganhar conservando recursos, criando uma economia em torno disso e um sistema de incentivo. Ou, com relação às emissões de carbono, uma economia de tokens também poderia ser criada para gerenciar isso de forma distribuída. Toda vez que você inite carbono, você pode pagar por isso com uma espécie de moeda de carbono. Toda vez que você sequestra carbono, você é pago em moedas de carbono. Quando todas as moedas de carbono forem resgatadas, o mundo estará operando com carbono líquido zero. Da mesma forma, qualquer comunidade poderia levar em conta seu estoque de capital natural e emitir uma quantidade finita de tokens para os membros da comunidade. Se alguém fizer algo que seja ecologicamente benéfico para o crescimento desse estoque subjacente, ele pode ganhar mais tokens. Da mesma forma, se alguém quiser cortar muitas árvores, ele teria que comprar tokens de outros. Isso incentivaria as pessoas a irem e plantarem árvores ou realizarem outras atividades que contribuam para seu ecossistema para ganhar tokens. Dessa forma, os serviços ecológicos não teriam que ser gerenciados e realizados por uma autoridade centralizada, pois todos poderiam limpar o lábio ou mudar para energia renovável para ganhar tokens de carbono e, assim, fornecer serviços ambientais. Claro, urbanizações fechadas sempre viram um benefício da conservação em seus processos de produção porque isso afeta diretamente seus balanços. Mas o que está acontecendo com as economias de tokens é que podemos levar essa capacidade de se beneficiar da conservação para o usuário final e às bordas da rede, para que possamos aproveitar os incentivos de todos para conservar, o que é potencialmente um mecanismo muito mais poderoso do que organizações centralizadas simplesmente dizendo às pessoas para serem gentis e ecologicamente corretas, o que realmente não funciona porque não tem incentivos reais. Claro, a mudança para uma economia de custo total não acontecerá da noite para o dia. Ela já vem crescendo nas últimas décadas com coisas como alimentos orgânicos, títulos verdes, comércio de carbono, etc. Sistemas de reciclagem incentivados já são possíveis do blockchain por meio do DAP baseado em token Ethereum chamado Recicleto Call. A plataforma de token permite que o público troque plástico prejudicial em suas máquinas de venda reversa. Essas criptomoedas podem então ser trocadas por outras moedas em bolsas de criptomoedas. O reconhecimento e a quantificação crescente dos serviços ecossistênicos, juntamente com o desenvolvimento de um sistema de contabilidade de capital natural de blockchain totalmente desenvolvido, poderiam apoiar uma reorganização fundamental das estruturas de incentivos em nossa economia em direção a uma que seja sistematicamente mais sustentável. Como o Príncipe Charles observou, o banco final do qual todos nós dependemos, o banco de capital natural está no vermelho. A dívida está ficando cada vez maior e isso está reduzindo a resiliência da natureza e impedindo consideravelmente sua capacidade de se repor. Isso nos deixa perigosamente expostos. Corrigir essa equação requer um novo sistema de contabilidade e o blockchain pode ser uma tecnologia crítica que permita que o blockchain não seja apenas importante para habilitar uma economia simbólica para gerenciar o capital dos ecossistemas, mas também como um sistema para rastrear, autenticar e tornar transparente o funcionamento subjacente das cadeias de suprimentos e atividades comerciais. Atualmente, quando vamos comprar algo, temos pouca ideia de onde veio ou como foi realmente feito. As cadeias de suprimentos são convencionalmente mantidas em segredo, limitando as partes interessadas que podem evitar problemas ambientais, sociais, de saúde e segurança. Em tal sistema, há tantos intermediários que é muito fácil serem danoso. As empresas podem realizar todo tipo de ação sem que isso seja revelado ao usuário final, que é enganado por grandes quantidades de publicidade, de modo que não sabe o que pensar ao caminhar pelo corredor do supermercado. A tecnologia blockchain pode permitir transparência ambiental ao longo da cadeia de fornecimento de produtos. Uma rede blockchain pode ser usada para garantir que um peixe que está sendo vendido no mercado de Tóquio realmente veio de um pescador sustentável na Indonésia. Ou para rastrear o preço real que os moradores do Quênia receberam por seus grãos de café. Por exemplo, o blockchain de proveniência foi usado para verificar comprovantes de pagamento para 55 agricultores enquanto rastreava cocos do sudeste asiático até a Europa. A iniciativa demonstrou a possibilidade de usar a tecnologia blockchain para rastrear alegações éticas e provar digitalmente suas práticas comerciais justas. Trabalhando com a OND, Fairfood Provenance rastreou alegações éticas em mil cocos. Eles rastrearam o movimento de pagamentos e produtos ao longo da cadeia de suprimentos, registrando a colheita por meio de mensagens SMS e verificando a cadeia de custódia ao longo da cadeia de suprimentos. Conforme discutido anteriormente, o blockchain não é mágica. Ele só pode autenticar o que está dentro da rede. Para garantir que as informações inseridas no sistema sejam autênticas e corretas, ele precisa trabalhar em conjunto com outras tecnologias. Aqui, novamente, o blockchain terá que se cruzar com sistemas de IoT e análises avançadas de Big Data se quisermos garantir automaticamente que o peixe foi fisgado com base nos dados e na localização inseridos na rede. Dados inseridos automaticamente de sistemas de IoT à prova de violação e correlacionados com pontos de dados de uma multiplicidade de outras fontes podem funcionar para criar entradas verdadeiramente confiáveis e informações confiáveis para alguém na outra ponta da cadeia de suprimentos automaticamente, sem intervenção humana, por meio do banco de dados distribuído. Por exemplo, um dispositivo IoT em um depósito pode escanear as etiquetas RIT em paletes quando elas chegam para verificar a data de entrada, ou automaticamente sem que as informações sejam enviadas diretamente para o blockchain. Esta é uma das vantagens do Big Data. O Big Data, por definição, é descentralizado, não dependendo de uma única fonte de dados, mas de várias fontes variadas correlacionadas. As próprias redes de blockchain não podem fornecer uma cadeia de suprimentos confiável. Eles terão que ser integrados a essas outras tecnologias, habilitados por oráculos confiáveis, automáticos e distribuídos para a entrada de dados que não dependam de instituições terceirizadas como optíveis. Isso é, claro, particularmente relevante em partes do mundo onde as organizações governamentais não são confiáveis. Saber que a maçã que você comprou foi certificada como orgânica por um país no final da lista de nações corruptas não diz muito a você. Em um nível mais amplo, podemos identificar a centralização de muitos sistemas existentes como uma enorme fonte de vulnerabilidade em nossos mundos de mudanças climáticas e ambientais. Em um mundo de estabilidade, a centralização pareceu criar eficiências e estabilidade. Mas hoje estamos cada vez mais reconhecendo que esses grandes componentes centralizados criam pontos únicos de falha criticamente vulneráveis com enormes dependências. Grandes componentes centralizados, como grandes instituições financeiras, usinas elétricas ou fábricas, também criam inércia dentro do sistema. Elas reduzem a capacidade de adaptação e agilidade necessárias para lidar com mudanças sistêmicas. Ao dar suporte a sistemas distribuídos ponto a ponto, o blockchain pode permitir redes muito mais ágeis, adaptáveis e potencialmente mais resilientes com baixa dependência de elementos centralizados críticos. Eliminar a necessidade de centralização de recursos também pode aumentar muito a eficiência dessas redes, pois os recursos podem ser trocados vocalmente sem precisar ser sempre voteados para um componente centralizado. As plataformas de blockchain podem habilitar sistemas alimentares locais onde os alimentos são cultivados localmente, desintermediando longas e complicadas cadeias de suprimentos de supermercados ao combinar produtores e consumidores dentro de redes locais ponto a ponto. Ou, como outro exemplo, o livro Razão de Energia Baseado em Blockchain fornece uma plataforma para as pessoas negociarem energia ponto a ponto dentro de uma rede inteligente local. Dentro desta plataforma, as pessoas podem simplesmente negociar eletricidade umas com as outras e receber o pagamento em tempo real de um sistema automático e confiável de reconciliação e liquidação. Há muitas outras vantagens nisso também, como poder selecionar uma fonte de energia limpa, negociar com os vizinhos, receber mais dinheiro pelo excesso de energia, se beneficiar da transparência de todas as negociações em um blockchain, baixos custos de transação e automação por meio de contratos inteligentes. Legenda Adriana Zanotto